Olha, o Inmetro está realizando durante todo o dia de hoje a operação Bagagem Certa. A ideia é fiscalizar todas as balanças do aeroporto de Florianópolis para garantir a pesagem bem correta. Cinco pesos de 10 quilos. Esse é um tipo de ensaio feito pelo Instituto de Metrologia de Santa Catarina para fiscalizar as balanças utilizadas no aeroporto. Com as festas de fim de ano e a temporada de férias se aproximando, o Inmetro deu início à operação Bagagem Certa. O foco? Verificar todas as balanças das companhias aéreas que trabalham no aeroporto internacional de Florianópolis. Nós fazemos um ensaio no instrumento com nossos pesos padrões que vai determinar se a balança está aprovada ou reprovada. É emitido um documento ao final desse ensaio que vai atestar que o instrumento passou por essa verificação e o resultado dessa verificação. Durante a verificação existe uma margem de duas medidas. Tanto para mais quanto para menos. Os fiscais colocam 50 quilos na balança e verificam a marcação. Neste caso, a balança marca o peso com uma divisão de 100 em 100 gramas. Ou seja, até 200 gramas de diferença, tudo certo. E o equipamento recebe o selo de verificação do Inmetro. Se a margem for maior, aí tem problema. A balança é interditada e precisa passar pela manutenção de um técnico especializado. Essa fiscalização acontece anualmente. A companhia aérea pode cobrar pelo excesso de bagagem quando ela ultrapassa 23 quilos. A ideia desse ensaio é impedir a cobrança indevida e também garantir a segurança do voo. Se a balança estiver pesando a mais, ela está lesando o cliente na hora da pesagem da sua mala. Se ela está pesando a menos, tem a questão da segurança do avião. A gente imagina que, inclusive, a carga do combustível é calculada de acordo com a carga inserida nesse avião. Então, a questão de segurança é também considerada a pesagem para menos. Existem alguns procedimentos que o passageiro pode fazer para garantir que a pesagem está correta. Observar o selo do Inmetro é 1. Além disso, é indicado verificar se a balança está zerada antes de pesar a mala.